Oi Matheus, por favor, faz um vídeo sobre o Sebastian Silva, que fez o Rubem nas duas temporadas de Clube 57 e disse que a terceira temporada foi cancelada. E será realmente isso verdade de que o Sebastian Silva disse que a terceira temporada de Clube 57 foi cancelada? Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRubem, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E então, meus amigos e minhas amigas, viralizou aí por toda a internet nos últimos dias uma declaração do ator Sebastian Silva, o intérprete do Rubem em Clube 57, que o mesmo concedeu no último domingo, 14 de novembro, ao canal oficial da atriz Martinella Vignac, também intérprete em Clube 57 da personagem de Ana. Aonde ao ser questionado pela atriz, o ator dá a entender de que será muito difícil de que Clube 57 ganhe uma terceira temporada. Dá só uma olhada aí então no que disse completo o Sebastian Silva, meus amigos e minhas amigas. A ver, eu quero saber o que todos os fãs querem saber. Vai haver uma terceira temporada, Sebastian? Tu queres que haja? Houve duas temporadas incríveis. Eles foram muito bem. Queremos mais. Ou seja, é mais, o produto já é eterno e o podem ver as vezes que querem nas plataformas digitales. Mas, eu sinto que não vai haver mais. Sobretudo porque já cada um dos atores está em etapas diferentes e é muito difícil volvermos a reunir a todos. E então, eu sei que depois de ver isso aí você deve estar se perguntando. E aí Matheus, tu também acha que a terceira temporada de Clube 57 pode ser dada como cancelada oficialmente depois dessa declaração do Sebastian Silva? E então, vamos ponto a ponto aqui analisando. Primeiramente, como a gente vê, o Sebastian Silva, ele diz depois do questionamento da Martina que pergunta se vai ter uma terceira temporada de que ele sente, meio que na sua intuição, de que não haverá uma terceira temporada de Clube 57. E sobre esse primeiro trecho aqui, eu reparei o seguinte, que é meio que infelizmente como se o Sebastian Silva soubesse de algo, porém não pudesse falar do porquê ele dá essa declaração aí. E aí depois, ele complementa justificando esse argumento falando de que ele acha que não vai ter outra temporada de Clube 57 porque os atores e as atrizes que fazem os personagens principais estão em outras etapas, estão com outras ocupações no momento. E então, pra ser sincero com vocês, eu acompanho a maioria do elenco de Clube 57 nas redes sociais aqui. E é impossível eu dissociar essa fala do Sebastian Silva com o que eu venho presenciando aí desde que terminou a segunda temporada de Clube 57. Então, pelo que eu vejo, a maioria dos atores e das atrizes que fazem os personagens em Clube 57 aí, vem tentando dar o seu jeito aí de continuar na carreira como ator e como atriz. Ou seja, tá todo mundo ainda na mesma etapa de ator e atriz. Só que, porém, tem um detalhe aqui bem interessante que eu não posso deixar de destacar. Desde que terminou a segunda temporada de Clube 57, a única pessoa que não se manifestou de forma nenhuma para falar algo a respeito do final de Clube 57 2, agradecer, foi a protagonista de Clube 57, infelizmente, a Evaluna Montaner, que simplesmente ignorou de verdade aqui no português, claro, o final de Clube 57 era como se nem ela estivesse atuando em Clube 57. Quem segue a Evaluna e quem segue os outros atores e as atrizes do elenco de Clube 57, sabem que o que eu tô falando aqui é super real. Todo mundo lá, quando terminou, postou um agradecimento ou na sua timeline lá do Instagram ou nos stories do Instagram. Mas a Evaluna Montaner, não, ela não comentou nada nem nos stories e muito menos lá na sua timeline do Instagram. Ou seja, ela ignorou completamente Clube 57 no seu final. Era como se ela nem estivesse fazendo parte. O que por si, eu não vou negar aqui, me deixou muito triste e também muito preocupado com a continuidade de Clube 57. E eu coligo isso aqui também ao fato dela atualmente estar focando aí na carreira como cantora ao lado do seu marido, o Camilo Echeveri. A gente vê ela aí em diversas oportunidades em shows e sobre isso ela comenta, fala e tal. Mas sobre Clube 57 ela não fala nada. Então a pergunta que fica aqui quando o Sebastian Silva dá essa declaração aí de que os atores e as atrizes estão em outras etapas, A única coisa que eu enxergo é o seguinte, é que a Evaluna, que é a protagonista, sim, aparentemente parece estar em outra etapa. Tanto que ela infelizmente não comentou nada de Clube 57 desde que terminou. O que é diferente de quando terminou a primeira temporada, que ela veio nas suas redes sociais lá e agradeceu a todos os fãs de Clube 57. Mas aqui ela não falou nada nesse caso. Ainda de quebra, como a gente vê, está em outra etapa. Então a pergunta que fica aqui a todos nós é o seguinte. Será que a Evaluna Montaner quer continuar em Clube 57? Será que a Evaluna Montaner gostaria de fazer uma terceira temporada de Clube 57? Até porque não tem Clube 57 sem a Evaluna Montaner. Então essa que fica a pergunta no ar após os últimos acontecimentos que a gente acabou discutindo aqui. O fato dela não ter se manifestado desde o final de Clube 57. e visivelmente estar em outra etapa da sua carreira artística agora, trabalhando com o seu marido, o Camilo Echeveri, lá em shows, né? Focando na carreira como cantor. Então essa é a pergunta que não quer calar aqui. É a interpretação indireta que eu vejo aqui desse discurso. E aí ele finaliza o discurso todo recordando aqui, falando que seria mais fácil que eles fizessem algo. E aí ele engasga falando sobre outra produção, como vocês puderam ver aí. E no meu ver, a produção que ele fala quando ele engasga aqui seria Carlos Meshap e o filme. Então eu acredito que ele esteja se referindo que o mais fácil seria fazer um filme do que fazer uma terceira temporada. Acontecer, melhor dizendo aqui resumidamente, porque ele externou aqui essa dificuldade toda que seria reunir o elenco de Clube 57 novamente. Todos toparem fazer uma terceira temporada. Ele, por exemplo, Sebastião Silva, diz muito o que quer fazer, a Martina Lavinace, mas é como eu falei pra vocês. Mas depende de outros atores, de outras atrizes e principalmente da dona Eva Luna Montaner. Então vamos lá ao veredito final. No meu ver, por tudo que ele fala, primeiramente deixando bastante claro aqui, a gente pode supor que sim, será muito difícil de que Clube 57 ganhe uma terceira temporada. Após ver essa declaração aqui do Sebastião Silva, sendo bastante sincero com todos os clubes. Porém, também não podemos chegar e afirmar que uma terceira temporada de Clube 57 foi cancelada. Ah, Matheus, por que que não, já que ele falou que vai ser difícil? Porque nunca houve confirmação de terceira temporada de Clube 57. Então não dá pra cancelar o que nunca foi confirmado de que aconteceria ou não aconteceria, gente. E o ponto bom disso tudo aqui que fica é de que poderia acontecer igual a outra produção aí, que no meu ver ele cita aí, Carlos Meshap, que seria um filme para fechar a história toda de Clube 57, que terminou com o seu final lá em aberto. Que é um viés também muito mais fácil da Nickelodeon sentar com algum ator e com alguma atriz, que não esteja querendo fazer, por exemplo, uma terceira temporada de Clube 57, por causa do tempo todo que acabaria levando, uma vez que foi assim que convenceram a Maya Refico a fazer o filme The Call of Meshap, porque o filme iria demorar muito menos tempo e não ocuparia parte da agenda, assim, dela nos seus outros projetos, na sua nova etapa artística. Então, no meu ver, aí, pelo que Sebastião Silva falou, né, recapitulando com vocês, tá difícil, galera, mas vamos torcer aí e vamos perturbar eles aí, para que, quem sabe, pelo menos, acabemos ganhando um filme, porque não pode terminar na segunda temporada, porque senão não fará o menor sentido. Isso seria tudo, mas também agora chegando ao final desse meu vídeo aqui, eu quero escutar de você aí, que foi a declaração do Sebastião Silva, e que viu toda a nossa análise criteriosa aí. O que também você achou aí, depois de ver essa declaração toda de Sebastião Silva? Você também ficou triste, como eu, e acha que tá mais difícil de Clube 57 ganhar uma terceira temporada, e acha que também, pelo que ele deu a entender, o mais provável é que a produção ganhe o filme para fechar a história? Comenta aqui embaixo toda a sua opinião, fechou? Dessa forma, sem se estender mais, o nosso vídeo de hoje do Telerui vai chegando ao seu fim. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, e esquecer aqui embaixo de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e fui, pessoal!